Ele foi constituído, pra ser príncipe foi escolhido Era um homem inteligente, mas antes de qualquer qualidade Ele era crente Coisa linda Era um homem de oração, de um puro coração Em tudo se destacava, e onde colocava mão Deus abençoava E os seus inimigos vendo, que ele era justo em todo o tempo Procuraram arrumar um jeito, dele possuir algum defeito E acharam que a solução era para sua oração Mas não foi o que aconteceu Acontece o improvável Aos leões ele é lançado E o seu crime que ele estava olhando Ao seu Deus estava adorando Mas quem ora na terra inquieta, Deus no trono É mesmo assim O diabo quer parar a sua oração Quer te ver em crescimento, jogador ao chão Pois não gosta da intimidade que tu tens com o teu bem A te ameaçam A te ameaçam E assinam o decreto pra te intimidar Pois pensam que ninguém por ti irá lutar Mas Deus está na guerra e por ti guerreará Olha aí Ora e deixe os inimigos Te jogarem na cova E fecharem a porta Pois o homem que ora E continua crente Se torna invencível E no cheiro é ausente O inimigo foge Louco e eternidade Quando a vista o crente De joelhos soprados Pois sabes que não tem jeito de vencer o crente Que ora só é piado Olha aí São os meus famintos E você orando Ele tá fugindo E você orando Parou o perseguindo E você orando É gigante sorrindo E você orando Orando dentro de casa Orando na igreja Orando no trabalho Orando na peleja Orando pra eu dormir Orando pra eu comer Orando pra eu seguir Orando pra eu vencer O crente que ora e chora Mesmo sendo humilhado Sendo incompreendido Sendo ameaçado Se ele é um crente que ora de joelho É imparável São os meus famintos E você orando E você orando É luta fingindo E você orando O gigante sorrindo E você orando Parou o perseguindo E você orando Orando dentro de casa Orando na igreja Orando no trabalho Orando na peleja Orando pra eu dormir Orando pra eu comer Orando pra eu seguir Orando pra eu vencer O crente que ora e chora Mesmo sendo humilhado Sendo incompreendido Sendo ameaçado Se ele é um crente Que ora de joelhos É imparável Se ele é um crente Que ora de joelhos É imparável Aleluia Orando pra eu seguir Orando pra eu seguir Orando pra eu seguir Orando pra eu seguir